A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor José Walter Neto, presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, publicado no Diário Legislativo, 22 de junho, encaminhando cópia de moção de repúdio ao governo estadual em virtude da concessão de rodovias na região sul de Minas. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário Legislativo de 24 de junho, encaminhando relatório elaborado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, contendo a relação das obras estaduais em andamento e paralisadas. Oficio do Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo, de 11 de maio, prestando informações relativas ao requerimento 747 de 2023, 3 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1199 de 2023, 13 de julho, de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1338 e 1588 de 2023, 15 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1198, 1337, 1357 e 1358 de 2023, 17 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 730 de 2023. 22 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1591, 1593, 1725, 1727 de 2023. 30 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1584 de 2023. Ofícios do Ministério dos Transportes, publicado no Diário do Legislativo 25 de maio e de 2 de junho, prestando informações relativas aos requerimentos 732 e 766 de 2023. Ofícios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicados no Diário do Legislativo de 25 de maio e de 8 de junho, prestando informações relativas aos requerimentos de números 732 e 1225 de 2023. Ofícios da Companhia Energética de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 11 de maio, prestando informações relativas ao requerimento 747 de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, publicados no Diário do Legislativo de 11 de maio, prestando informações relativas aos requerimentos 747 e 748 de 2023. E de 1 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1056 de 2023. 15 de junho, prestando informações relativas aos requerimentos 1336, 1356 e 1360 de 2023. Ofícios da Agência Nacional de Transportes, publicado no Diário do Legislativo de 8 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1053 de 2023. Ofício publicado no Diário do Legislativo de 13 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1205 de 2023. Publicado no Diário do Legislativo de 17 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 862 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Milbo e Bias de Desenvolvimento Sustentável, publicado no Diário do Legislativo de 8 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1198-2003. Oficio da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo 29 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1198-2003. Oficio da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil Triunfo, Concebra, publicado no Diário Legislativo de 24 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1349-2003. Oficio da Concessionária Covias do Serra, publicado no Diário Legislativo de 30 de junho, prestando informações relativas ao requerimento 1347-2003. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação plenária. Projeto de lei 785-2019, segundo turno, autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas. Autor, deputado Bosco, relatora, deputada Maria Clara Marra. A quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Boa tarde, excelentíssimo presidente Tiago Cota, nobre colega deputado Zé Laviola, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, a nossa comissão, os profissionais que acompanham os nossos trabalhos aqui. Vou proceder ao parecer do projeto do deputado Bosco. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei nº 785-2019, Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. O projeto de lei 785-2019, de autoria do deputado Bosco, autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 12, do regimento interno. Em observância disposta, no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, segue a anexa redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposição e análise objetiva autorizar o cultivo de plantações sazonais e temporárias, conhecidas como lavouras brancas, nas faixas de domínio das rodovias estaduais. O texto, vencido em primeiro turno, foi aquele apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com o qual concordamos. Assim, não havendo fato novo, mantemos o nosso posicionamento anterior de aprovação à matéria na forma do vencido em primeiro turno, tendo em vista que poderá permitir a economia de recursos públicos para a manutenção das faixas de domínio das dezenas de milhares de quilômetros de rodovias estaduais. Evitar que espécimes arbóreas de grande porte cresçam nessas áreas, com potenciais riscos para a segurança no trânsito, além de garantir a discricionariedade do órgão executivo rodoviário de trânsito do Estado, para analisar, caso a caso, se tal concessão de direito de uso trará ou não riscos aos usuários das rodovias estaduais. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 785, de 2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 4 de julho de 2023. Em votação, aparecer, não havendo que o meu discuta, em discussão, aparecer, em discussão, aparecer, encerra a discussão, em votação, aparecer, a deputada e os deputados com a própria com o encontro, aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Projeto de Lei 291, de 2003, em turno único de autoria do deputado Raul Belen, que dá denominação ao trecho da rodovia que especifica. O relator da matéria, deputado Salindo Sintocel, opina pela aprovação na forma do substitutivo primeiro da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, encerra essa discussão, em votação, o projeto de lei, pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Zé LaViola? Deputado Zé LaViola, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Maria Clara Marra? Voto sim, senhor presidente. Eu voto sim, deputado Tiago Cota. Aprovado o projeto. Requerimento 2.099 de 2023, turno 1, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e ao DR, pedido de providência para a instalação de quebra-molas na rodovia LMG 720, no quilômetro 3, nas proximidades da Churrascaria, cervejaria na Brasa, Fazenda, Varjão, zona rural, de São Sebastião do Maranhão. Autor, deputado Leonidio Bolsa. em votação, os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei, requerimento 21.12 de 2023, turno 1, que requer seja enviado à MRS Logística, S.A., pedido de providências convistas a agilizar as ações e a construção de planos e projetos referentes à malha ferroviária do município de Sarzea, conforme solicitação do prefeito do município, autor, comissão de assuntos municipais e regionalização, em discussão, o projeto, não havendo que discutem, votação, o projeto, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2114 de 2023, em turno 1, requer seja encaminhada à MRS Logística, S.A., pedido de providências para a antecipação imediata do início das obras de transposição e alargamento da Avenida Teresa Cristina Ramal Barreiro, em Belo Horizonte, com previsão de início em 2027, autor, comissão de assuntos municipais e regionalização, em votação, requerimento, os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2114 de 2023, turno 1º, requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Arteres S.A. de São Paulo e ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de informações consubstanciadas em documento que contenha os valores de imposto sobre serviços pagos mês a mês da forma detalhada referente aos pedágios recolhidos para os municípios da margem da BR-381 e outros municípios que tenham direito ao imposto citado os valores do ISS referentes ao serviço de manutenção da pista pagos aos municípios de forma detalhada mesa a mesa aos valores do ISS cobrado por município, o valor bruto recolhido em todas as praças de pedágio existentes na BR-381 de forma detalhada mensalmente nos últimos cinco anos por modalidade de veículos e os critérios de cálculo de valor pago mensalmente para cada município referente ao ISS decorrente da arrecadação dos pedágios em cópia de todos os contratos firmados para as empresas com as empresas terceirizadas e executadas nos últimos cinco anos e em cópia o contrato de concessão vigente com o governo federal especificando-se todas as obrigações, obras e serviços obrigatórios pactuados foram cumpridos, se há pendências de previsão de seu cumprimento, se foram respeitados os parâmetros de qualidade da execução das obras e serviços não obrigatórios relativos à recuperação, conservação e operação da via, justificando e demonstrando os parâmetros se há obra ou serviço obrigatório que foi alterado por decisão da ANTT justificando e especificando a alteração e sua previsão de cumprimento. Autor, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação requerimento, os deputados com a própria antes de se encontra aprovado o requerimento. Requerimento 2185 de 2023, turno único, requer seja encaminhado ao diretor superintendente da Eco-135 concessionária de rodovias SA em Curvelo pedido de informações sobre o contrato de concessão de número 4 de 2018, firmado em 19 de 6 de 2018 e sobre as obras de duplicação de trecho entre Curvelo e Montesclados, especificando o cumprimento dos cronogramas e as etapas atuais e futuras das obras. O cumprimento das metas e objetivos do contrato, os recursos financeiros arrecadados com a cobrança de pedágio e recursos financeiros transferidos ao Estado, transferidos ao como o saldo atual existente na conta bancária. Autor, comissão, participação popular, em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimentos 2.199, de 2023, torno único, requer ser encaminhado ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Ministério de Infraestrutura e Transportes e ao Ministro dos Transportes, pedido de informações acerca da gestão da BR-356, no trecho entre o entrocamento do Residencial Alphaville, Nova Lima e a Cidade Mariana, tendo em vista a inclusão do referido trecho no plano de concessão de privatização do lote 7, ouro preto, conforme informações do site da Secretaria de Estado de Governo, do Segove. Autor, Comissão de Participação Popular, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.246, de 2023, turno único, requer ser encaminhado ao DR, pedido de providência para concluir as obras de rodovia MG 129, entre os municípios de Catasaltas e Santa Bárbara. Autor, deputado Leleco Pimentel, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.345, Estado de Infraestrutura e Mobilidade, essa infra, e a Conuntura do Região do Estado, pedido de providências para que seja determinada a suspensão do aumento tarifário, realizado pela empresa Ecovias 135, concessionária da Rodovias S.A., até que sejam concluídas obras de publicação das vias entre os trechos de Montes, Cláudio Bocaiúva e Corinto, até o trevo BR 135 com a BR 040, e a construção de terceira faixa no restante da rodovia, nos termos do contrato firmado, através da concorrência pública internacional 006, de 2017. Autor, comissão de administração pública, em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.462, de 2023, turno único, requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Robertinho Canhoto, deputado, autor, deputado do Celíndio de Centrocel, em votação, requerimentos, deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.545, de 2023, turno único, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providências para a inclusão da repactuação do acordo em torno da tragédia de Mariana, de obras de ligação entre 381 e a BR-458, em trecho de aproximadamente 10 quilômetros, para a gente ver a conexão do aeroporto regional do Vale do Aço, as duas BRs, uma ferrovia, e possivelmente, no futuro, mais uma ferrovia, possibilitará a criação de um modal singular no Brasil, com grande capacitação de atrair empresas de emprego, renda e desenvolvimento para a região, possibilitará aos mais de 17 municípios mineiros atingidos pelo desastre de Mariana serem beneficiados com as obras e criará um importante corredor de mobilidade urbana na região, principalmente para os usuários da BR-381 e da BR-458. Autor, deputado Enes Cândido, em votação. Requerimento, deputado, aprovado o requerimento. 2551 de 2023, turno único, requer ser encaminhado ao DR de Minas Gerais, pedido de providência para a realização com urgência das melhorias da LMG 728, que liga os municípios de Inamutaba a Santa Hipólito e posterior pavimentação, uma vez que o trecho se encontra em péssimo estado de conservação. Autor, deputado Lucas Lasmar. Em votação. Requerimento, deputado, aprovado o requerimento. Rápido. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação das proporções da comissão. A presidência passa a apreciação dos requerimentos recebidos na última reunião de comissão. Requerimento de comissão 2721 de 2023, sendo que o senhor presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, deputado que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5 do regimento em tempo, seja realizada a audiência pública para discutir os valores e o cronogramo de investimentos anunciados em junho pelo ministro dos transportes pela duplicação da BR-381. Saúde de comissões, 14 de junho de 2003, deputado Salim do Centro Ocel, em votação, requerimentos, deputados que aprovam e o segundo se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2722 de 2023, o deputado que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o 5º regimento em tempo, seja realizada a audiência pública para apresentação de discussão de investimentos de pedágio dos projetos para restauração da parte da Malha Rodovia Federal de Minas Gerais, anunciados em junho pelo ministro dos transportes no valor de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, sendo R$ 1,03 bilhões para manutenção e R$ 649 milhões para obras, entre construções e adequações. Na oportunidade, foram confirmados inicialmente recursos para a BR-154, BR-262, BR-367, BR-381. Sala de comissões, 14 de junho de 2023, deputado Salim do Centro Ocel, em votação, requerimentos, deputados que aprovam e os contos, aprovados o requerimento, requerimento 2.801 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 para a terceira linha A do regime do intento seja encaminhado ao DENIT, em Brasília, pedido de providência para que sejam elaborados estudos com o objetivo de implantar passarelas ou passagens subterrâneas e de pedestres nos trechos urbanos da BR-381, em Patinga. Sala de comissões, 20 de junho de 2023, deputado Salim do Centro Ocel, em votação, requerimentos, deputados que aprovam antes como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento 2.802 de 2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado ao regime do intento seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência para a implantação de sinalização adequada e visível ao longo do trecho urbano da BR-381, em Patinga, com placas de limite de velocidade, sinalização de curvas perigosas e faixas de pedestres. Sala de comissões, 20 de junho de 2023, deputado Salim do Centro Ocel, os deputados que aprovam em votação, requerimentos, os deputados que aprovam, e os deputados que aprovam, e os deputados que encontram, aprovado o requerimento. Em requerimento a ser aprovado, nesse instante, do Assembleia Fiscaliza, requerimento de comissão 3.010 de 2023, sem lhe tido, ser o presidente da comissão de transporte, comunicação e obras públicas. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações contendo as respostas referentes aos ofícios e requerimentos oriundos deste gabinete e requerimentos da comissão de assuntos municipais e regionalização, os quais tratam das situações de projetos, melhorias e obras nos seguintes trechos rodoviários. MG 167, Três Pontas Varginha, MG 280, Alto Rio Doce, Alto Rio Doce e Adores do Tuvo, MG 132, Cipotana, Alto Rio Doce, Desterro do Melo, MG 124, Bras Pires e Albar, MG 181, Bonfinópolis, de Minas e Brasilândia, de Minas, MG 457, Santa Rita do Jacutinga e Bom Jesus, a Bom Jesus de Minas, MG C 482, Porto Firme e Viçosa, MG C 265, Desterro do Mela, Barbacena e Amercês, MG C 369, Campo Belo Oliveira, MG C 383, Madre de Deus de Minas, Pedra do Rio Grande, São Vicente de Minas, MG 030, Congonhas Ouro Branco, MG C 146, Passos A, São João Batista da Glória, MG 10, MG 20, Jabuticatubas, MG 338, Ibertioga, Piedade do Rio Grande, Santa Rita de Bitipoca, MG 214, Mercês, Itamarandiba e Capelinha, MG 211, Capelinha e Setubinha, MG 402, Pintópolis e Urucuia, MG 443, MG 030, MG 129, Ouro Branco, MG C 464, Conquista do Sacramento, Conquista a Sacramento, MG 129, Conselho Lafayette, Ouro Branco, A Ouro Preto, MG 443, Lobo Leite e Ouro Branco, A Ouro Branco, MG 030, Lobo Leite, Estrada de Acesso, Alparque Estadual da Serra Geral, MG 262, Ouro Preto, A Rio Casca, LMG 650, Medina, General Dutra, MG 126, Mar de Espanha, Cheador, LMG 654, São João de Vereda, da Vereda. Por oportuno e forma que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e da Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas, realizada dia 26 de 6 de 2023, que teve por finalidade receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Virtua e Mobilidade no ano da Assembleia Fiscaliza, a prestação de contas considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. Estela de Comissões, 3 de junho de 2003, 3 de julho de 2023, deputado Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em votação e requerimentos, deputados que aprovam, mas como se encontra aprovado o requerimento. Neste momento, a presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior apresentação. Requerimento de Comissão, 2.829 de 2023, deputada Nayara Rocha, requerimento de Comissão, 2.832 de 2023, deputada Nayara Rocha, requerimento de Comissão, 2.857 de 2023, deputado delegado Cristiano Xavier, requerimento de Comissão, 2.859 de 2023, deputado doutor Maurício, requerimento de Comissão, 2.860 de 2023, deputado Nayara Rocha, requerimento de Comissão, 2.865 de 2023, deputado Lucas Lasmar, requerimento de Comissão, 2.867 de 2023, deputado Lucas Lasmar, requerimento de Comissão, 2.88 de 2023, deputada Maria Cláudia Marra, requerimento de Comissão, 2.899 de 2023, deputado Charles Santos, requerimento de Comissão, 2.923, deputado Charles Santos, requerimento de comissão 2936-2023, deputado Douglas Melo, requerimento de comissão 2937-2023, deputado Douglas Melo, requerimento de comissão 2938-2023, deputado Douglas Melo, requerimento de comissão 2927-2023, deputado Cristiano Silveira, requerimento de comissão 2953-2023, deputada Lohana, requerimento de comissão 2961-2023, deputada Beatriz Serqueira, Requerimento de comissão 2.997, 2.003, deputado Sérgio Cinturão Céu. Requerimento de comissão 2.991, 2.003, deputada Lohana. Requerimento de comissão 3.025, de 2.023, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão 3.044, de 2.023, deputada Andréia de Jesus. E, por fim, requerimento de comissão 3.046, de 2.023, deputada Lohana. Antes de indagar os deputados, eu gostaria de agradecer de forma muito especial ao meu querido amigo, deputado Zé Laviola, pela presença. Se não fosse a sua presença nessa comissão, nós não conseguiríamos abri-la. Portanto, hoje, os nossos trabalhos, nós devemos muito a sua generosidade em estar conosco. E pode ter certeza, deputado Zé Laviola, que esta comissão sempre estará a seu dispor e as suas ordens aqui, para que a gente possa sempre trazer os debates e os temas das nossas Minas Gerais. E indago a querida deputada Maria Clara Marri, ao deputado amigo Zé Laviola, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Pela ordem, presidente, só fazer uma breve fala, no sentido de reconhecer a importância da Assembleia Fiscaliza. Essa é a primeira reunião, na sequência, retomando os trabalhos da nossa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras. E é um momento em que a gente reconhece, na Assembleia Fiscaliza, o exercício mais puro do legislador, do parlamento. Então, a gente ficou muito feliz. É um momento em que a gente pode apresentar as nossas indagações, os nossos questionamentos, efetivamente fiscalizar a atuação da nossa CEINFRA, do Departamento de Estradas e Rodagens, reconhecer aqui, de plano, a destreza e a presteza com que foi conduzida a reunião e a solicitude também do nosso secretário de Estado, do Pedro Bruno, a atenção do Rodrigo Tavares, diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens, e, de forma muito especial, agradecer a essa comissão, que conduziu, que nos acompanhou, aos nossos assessores e consultores, ao Fernando, Humberto, Cristina, Jamila, que têm nos assessorado aqui de forma incomparável. Gostaria também de parabenizar ao deputado Bosco pela apresentação de um projeto que vai beneficiar bastante a comunidade, principalmente nossa, de produtores rurais, solicitando e havendo, então, a concessão das faixas de domínio das rodovias estaduais sob jurisdição, a fim de que a gente consiga aproveitar esse espaço com a lavoura branca e, ainda, poupando e dirimindo aquilo que é de grande dificuldade do governo estadual no sentido de fazer a manutenção dessas faixas. Então, encerro aqui a minha participação. Agradeço ao nosso presidente, excelentíssimo deputado Tiago Cota, pela parceria de sempre e pela excelência com que conduzo e trabalho nessa comissão. Antes de finalizar, eu gostaria de ratificar a Maria Clara, sempre muito brilhante nas suas colocações, agradecer toda a casa, toda a equipe técnica da nossa Assembleia de Minas. E, complementando a sua fala, Maria Clara, gostaria também de agradecer o nosso presidente, Tadeuzinho, que conduziu o Minas Fiscales de forma exemplar, que tem trago para a nossa Assembleia extremo equilíbrio nas suas pautas e que eu tenho certeza, de forma muito mineirês, o nosso presidente, ao final do seu ciclo, mostrará que a Assembleia evoluiu e evoluiu muito no sentido de transparência, de abertura da casa para o contraditório e, sobretudo, em uma pauta conjunta com o Executivo na busca de solucionar. Porque eu sempre digo, apontar problemas é importante, é fundamental, mas, mais do que isso, é solucionar os problemas. Eu acho que esse que é o desejo de todos nós. E, liderados pelo presidente Tadeuzinho, eu não tenho dúvida que nós chegaremos muito longe. Queria também agradecer, Vossa Excelência, pelo aceite do convite da nossa cidade, da minha querida primaz, Mariana, para estar lá no dia 16 de julho. Eu tenho certeza que engrandecerá o evento do Dia de Minas, onde a capital mineira passa os seus trabalhos para a primeira cidade de Minas Gerais e a primeira capital de Minas Gerais, que é Mariana. E nós faremos lá uma grande festa da democracia. E eu gostaria de lhe agradecer pela confirmação e pelo aceite a esse convite de todos os marianenses. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu que agradeço a inscrição.